Sólidos, geométricos, sólidos, geométricos, sólidos Se eu tenho um prisma, as bases são iguais Se eu tenho um cubo, bordado eu vou formar Dê-me uma pirâmide, de base triangular E quatro faces dela, eu vou achar Mas se for uma quadrangular Aumenta mais um mil, cinco faces vou achar Um cone qualquer, não possui arestas Assim como o cilindro, eu também não possui arestas O paralelepipedo, esse eu vou lhe contar É tudo e um pouco mais, e na calçada eu vou usar Sólidos, geométricos, sólidos, geométricos, sólidos Aumenta mais um mil, cinco faces Aumenta mais um mil, cinco faces